Tô no dente Ciso Nascendo? Mas já apontou pra fora? Já aponhou pra fora o ciso? Tá rasgando É exíquio, hein? A Kay reclamou para o Gustavo Que o dente dela tá nascendo O dente do ciso, né? Machucando lá a boca dela E ele falou que dói mesmo É difícil E agora, no momento na casa Guime e a Bruna ainda não fizeram raio-x A Larissa acabou de acordar E fez raio-x junto com o Fred E foi pra cozinha Vamos ver se a Larissa vai lembrar de acordar a Bruna Porque a Bruna, se não fizer, vai perder mais 500 estalecas E ontem também ela não fez Perdeu 500 estalecas E é gravíssima, infração gravíssima A Larissa não acordou ela Eu acabei de ver A Larissa voltou a dormir E a Bruna vai ficar puta A amizade vai até rachar Porque a Larissa voltou a dormir E não chamou ela E a Larissa sabe que ela não fez E voltou a dormir E o Guime não fez E, se eu não me engano, o Alface também não fez Vou olhar aqui e depois eu conto pra vocês E a Larissa vai ficar com a mão 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 E a Larissa vai ficar com a mão